Bom, agora nós vamos ver uma exposição virtual, olha, é muito bacana, é o Ébano Calil, ele faz uma pop art, é uma técnica mista, olha, uma arte super diferente, vale a pena, e o Luiz Dias fez uma entrevista com ele, o Luiz Dias que agora tá na Casa da Cultura, então nós vamos mostrar a entrevista e um pouco da arte dele, resista se puder, porque ele faz arte personalizada, sabia? Se você quiser, ele vai lá e faz uma arte com a sua foto, é muito bacana, confira aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou coordenador do Departamento de Cultura e Turismo de Mococa. Falando um pouco da pandemia da Covid, sabemos que a pandemia afetou vários segmentos, e um deles foi o mundo das artes plásticas. Galerias, casas de cultura, museus, tiveram que fechar as suas portas, e não tem, infelizmente, prazo para reabri-las. Mas só pensando nisso, que um artista plástico de Santos resolveu fazer aí a exposição das suas obras de forma online, por conta da pandemia. Ele nos procurou, procurou a Casa de Cultura, para estar fazendo essa divulgação, que é um trabalho muito bonito, diga-se de passagem, ele é muito talentoso, e é exatamente com ele que a gente vai conversar agora. Ébano, nos conte um pouco sobre você e a sua rotina. A minha rotina é uma rotina intensa, todo dia produzo bastante, não necessariamente a obra sendo começada e terminada no mesmo dia, mas eu costumo trabalhar intensamente, assim, em ideias, pesquisa de possíveis personalidades para serem retratadas, né? E é um estudo gostoso, porque a gente faz... A gente tem que estar atento ao mercado, a quem está se destacando, a quem chama atenção por alguma questão social, ou até mais polêmica, ou que ganha a mídia com notícias bacanas, mas, enfim, quem faz um trabalho interessante... É, tem diversos fatores. Então, assim, a minha rotina é bem intensa, e sim, quando eu estou produzindo a obra mesmo em si, eu mergulho dentro daquela realidade, e, meu, e dali eu só saio quando eu termino. Então, tem dias que eu começo, sei lá, de manhã, e quando eu olho, já são 11h30 da noite, e eu estou ali na produção, na pegada. Então, eu acho que... Eu gosto muito da rotina que eu tenho hoje de produção. Acho que dá para melhorar ainda em outros quesitos, mas na vontade e na determinação, acho que eu estou show de bola, assim. Quando você descobriu esse talento, como foi? Antes, você trabalhava em outro segmento? Sim, eu sou designer gráfico, né, de formação, e trabalho ainda com design, né? As obras artísticas eu faço, não no meu tempo livre, mas eu divido meio que meio a meio, assim. Por conta da pandemia, eu estou trabalhando em casa, então a gente consegue já ter esse jogo de cintura para fazer as obras também, né? Sou designer de formação, trabalhei em mais de 20 agências durante muito tempo, mas as obras, elas entraram na minha vida, especialmente esse ano, porque a pandemia forçou a gente, e sempre quando eu me sinto pressionado por algum fator, assim, parece que borbulha algo dentro de mim, e essa temporada de criações eu vou chamar de isolamento criativo, até por um catálogo que eu vou fazer futuramente. Como você seleciona as pessoas para fazer as artes? Existe alguma avaliação, vamos dizer assim, ou não? Então, como eu disse, são pessoas que se destacam, de alguma maneira, no cenário nacional e internacional também, né? Então, personalidades diversas, atores, atrizes, jogadores de futebol, esportistas em geral, né? São pessoas que estão sempre aí na mídia, e sempre estão tendo algum assunto relativo a essas pessoas, e eu faço um crivo bem, assim, bem sistemático, eu diria, para poder pegar pessoas de diversos nichos, né? Para agradar gregos e troianos, eu não quero segmentar a minha arte, não, não é esse o intuito. Eu quero que todas as pessoas vejam pessoas ali no meu Insta, no meu site, que elas se identifiquem e gostem, né? Então, procuro ser bem eclético, assim. Você trabalha em casa ou tem o seu espaço próprio? Há uma equipe com você? Não, eu sou sozinho, né? Eu trabalho na minha casa, sim. O meu estúdio de criação é aqui em casa. De obras físicas, digo, pintadas à mão, ou das digitais também, que é essa exposição que eu estou fazendo aqui em Mococa agora, né? As digitais, a gente consegue fazer com os computadores. É uma grande montagem de texturas, de imagens de tinta mesmo, que eu recorto e eu faço a composição com o rosto das pessoas. E as obras físicas também eu pinto no cavalete, na mesa, no chão, aonde dá para pintar, a gente está pintando. E não, não tenho pessoas comigo. Tenho aqueles que me apoiam, tenho braços direitos muito legais, assim, que me dão suporte. Tipo, a equipe que está fazendo para mim hoje aqui, meus grandes amigos, né? Tenho meu fotógrafo também, tenho meus parceiros que fazem as obras físicas. Então, nesse sentido, eu estou bem assessorado. Sabemos que muitos artistas mocoquenses foram fatores essenciais para que você trouxesse a sua exposição para cá, certo? Sim, os artistas mocoquenses sempre me despertaram essa vontade de fazer uma exposição em Mococa. Então, eu tinha que pensar exatamente nessa... em abordar essas pessoas, né? Então, o Rogério Cardoso, óbvio que é a figura mais ilustre da cidade, né? Não teria como não homenageá-lo. Outra pessoa que eu faço homenagem nessa exposição, o meu amigo do peito, Gabriel Martins, com a banda Matilha, ele está à frente da banda Matilha, um cara sensacional, hiper-talentoso. E outra pessoa também que eu tenho grande apreço pelo trabalho artístico é o Guto Finardi. Um grande músico, grande instrumentista. Já vi alguns shows dele aí na região. Sempre que eu posso, que eu estou aí na casa dos amigos, os parentes, eu acompanho. Então, sim, eles terão grande destaque nessa exposição, sim. Eu escolhi Mococa também, além disso tudo, pela questão da minha família. Eu tenho parentes aí na cidade, né? Calil, a família Calil. Também tem em Herceburgo, né? Minha avó mora lá e tudo. Então, eu tenho uma grande ligação com a região. Eu já morei na infância na região. Então, sempre que eu posso, eu estou aí também. Então, é um grande prazer para mim até estar levando a minha obra que hoje já ganhou uma proporção bacana que eu nem esperava em tão pouco tempo de exposição. Grandes personalidades postando, interagindo comigo. E agora tem essa oportunidade de levar para as raízes, né? Onde está a família, os amigos. Então, eu fico muito feliz por isso. Lembrando a todos vocês que por conta da pandemia a gente não pode estar fazendo as divulgações de forma aí física, presente, como a gente queria. Que queríamos que o público tivesse o contato direto com as obras, mas infelizmente a gente não pode por conta da pandemia. Mas em breve, se Deus quiser, as galerias, os museus, as casas de cultura vão poder reabrir novamente e fazer eventos maravilhosos, como sempre fizeram. Essa é uma grande ideia que eu sempre pensei muito bem nela de levar a arte para o público escolar. Então, para o pessoal do ginásio, do colegial. Isso estava desde sempre na minha cabeça aproveitar esse momento que a gente está fazendo essa exposição aí na Casa Rogério Cardoso, né? de levar esse público até para eu interagir. Então, eu penso, sim, alguns dias estar na cidade, bater um papo com essa moçada, trocar ideia sobre arte, responder perguntas, enfim. Pode ter muitos artistas aí no meio desse pessoal que precisa de uma assessoria, precisa perguntar alguma coisa. E, às vezes, falta uma pessoa que entenda um pouco mais do assunto e que viva isso diariamente. e eu quero abrir essa possibilidade para as crianças interagirem comigo, para os adolescentes e tal, e falar um pouco de arte, né? Num mundo hoje que está tão banalizado aí os assuntos aí, cada vez mais bobeira a gente vê por aí. Então, falar de arte, eu acho que engrandece todo mundo. e eu acho que engrandece todo mundo.